Olá, turminha do primeiro ano, como vocês estão hoje? Espero que todos estejam bem. Hoje nós faremos a nossa disciplina de matemática, onde vamos dar início na página 92 e terminar na página 97. Vamos junto comigo nessa aventura? Bem, diz assim, hora de praticar. Pinte as fichas com os nomes dos meses do ano, de acordo com as legendas. Então, vamos pintar por cores. Nessa atividade é necessário ter muita atenção, ok? Então, está falando assim. Nós vamos pegar o calendário de 2021 e vamos verificar todos os meses do ano antes de fazer a atividade, ok? Aí está falando assim, para pintar de roxa os meses que vêm antes do mês de abril. Que meses vêm antes do mês de abril? Janeiro, fevereiro e março. Esses três primeiros meses nós vamos pintar com a cor roxa, ok? Pode ser um lilás ou um roxo, para identificar essa cor. Depois de amarelo, vemos os meses que vêm antes do mês de maio. Que mês vem antes do mês de maio? O mês de abril. Abril vai ser o único mês que nós vamos pintar de amarelo, aqui na apostila. De laranja é o mês que vem depois de abril. Qual que é o mês que vem depois de abril? Depois de abril é o mês de maio, ok? E de verde, os meses que vêm depois do mês de maio. Todos os meses que vêm depois de maio, eu vou pintar de verde. Maio está aqui, então eu vou pintar de verde. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Todos esses meses. Na dois, coloquem qual é o dia do seu aniversário. Registrem aí. Em que dia da semana seu aniversário vai cair deste ano? Lembrando dos sete dias da semana, que começam no domingo e terminam no sábado. Em quais meses você fica de férias na escola? Vocês vão colocar aqui no quadro. Cinco. Quantos meses faltam para as próximas férias? Tá? Deste ano de 2021. Kiara está planejando o que vai fazer no próximo domingo. Ó, vocês vão ver aqui três cenas. O que ela quer registrar aqui? O que ela vai fazer no período da manhã, no período da tarde e no período da noite. Vocês podem colocar M na onde tem a imagem da Kiara brincando do lado de fora de casa. Porque está marcando o que é dia ainda. Nessa atividade a gente pode colocar, identificar com a letra M, ok? Essa imagem onde a Kiara está junto com a sua família, com o seu pai e com a sua mãe, planejando um filme com pipoca, vocês podem colocar um T. Que quer dizer uma atividade que pode ser realizada tarde. E ela lê com o livro deitado na sua cama. A gente vai colocar a letra consoante M, ok? Que é a leitura do livro deitado na cama. Normalmente é uma atividade que fazemos à noite. Um dia que nós quadrimos em cima de cada imagem, o período do dia em que Kiara vai realizar as atividades. M para amanhã, T para tarde e N para noite. Em cada item a seguir existe um par de objetos. Leia as perguntas e marque um X na resposta correta. Qual o objeto mais comprido? A cadeira ou o sofá? Sofá. Ele é bem mais largo que a cadeira, né? Qual o objeto mais curto? A pasta ou o lápis de cor? Olhando aqui na imagem. Sabemos que é o lápis de cor, não é mesmo? Qual é o objeto mais pesado? Vocês acham que é a panela ou o fogão? Essa vocês sabem. Marquem com X. Qual o objeto mais leve? Skate ou flor? Vocês também sabem. Em qual objeto cabe mais líquido? No copo ou na jarra? E em qual objeto cabe menos líquido? Na piscina ou no balde? Para ir além. Essa atividade aqui, da página 95, diz assim. Com a ajuda do professor, preenchem cada mês o dia e o nome dos aniversariantes. Eu vou mandar no grupo de WhatsApp nos meses do ano e quais são os alunos que fazem aniversário. De janeiro até dezembro. Para vocês preencherem aqui, tá bom? Peço ajuda do papai, da mamãe e dos responsáveis para verificar no grupo de WhatsApp o nome dos amiguinhos para vocês copiarem aqui na postila. Quem faz aniversário em janeiro, em fevereiro, até o mês de dezembro. Ok? Depois de vocês terem feito esse preenchimento, na página 97 vocês vão pintar a quantidade de aniversariantes referente a cada mês. Temos aqui os meses de janeiro a dezembro. E o que nós vamos fazer? Olhando a dezembro de chamada, eu verifiquei que tem três alunos do primeiro ano que fazem aniversário em janeiro. Então, quantos quadradinhos eu vou pintar a feira de janeiro? Os três primeiros quadradinhos. Em fevereiro, tem dois alunos do primeiro ano. Então, nós vamos pintar esses dois quadradinhos. Quantidade correspondente. Ok? Façam com atenção. Até que a pouco voltamos para a próxima aula. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.